Um incêndio foi registrado no bloco onde ficam duas celas do presídio de Caratinga na noite dessa terça-feira. Doze presos ficaram feridos com queimaduras e uma pessoa morreu. A Gisele Ferreira esteve na cidade na manhã de hoje e vem com os detalhes pra gente aqui desse incêndio no presídio, Gisele. Bom dia pra você! Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal de casa. Olha só, eu e o Rodney estivemos lá mais cedo hoje e já estava ali uma certa calmaria. As coisas já tinham se acalmado porque ontem à noite, durante este incêndio, foi muito tenso. Muitas viaturas do SAMU, do corpo de bombeiros e também da polícia penal. Este incêndio aconteceu no bloco C, na cela considerada, chamada de cela disciplinar, que é chamada a cela de castigo. Doze detentos ficaram feridos e um acabou não resistindo e morreu. É o Newton Lopes de Freitas, neto de 21 anos. Ele morreu dentro do próprio presídio e outros doze detentos foram encaminhados para um hospital de Caratinga. O corpo de bombeiros esteve no local para ajudar a apagar as chamas que teriam sido provocadas, de acordo com os policiais penais, pelos próprios detentos da cela. Vamos ouvir o sargento José da Silva. E ao chegar da guarnição no local, o incêndio já havia sido debelado pelos policiais penais e os detentos já se encontravam fora da cela e já estavam sendo todos atendidos pela equipe do SAMU e pelos próprios policiais penais que estavam no local. O corpo de bombeiros ficou encarregado do incêndio na cela. Então, foi verificado a cela se havia algum vestígio ainda de incêndio, algum foco. E como não havia, foi voltado, né, atenções novamente para as vítimas, a quais fomos fazendo também avaliações dela em conjunto e elas sendo conduzidas pelos policiais penais, pela equipe do SAMU e as ambulâncias que estavam lá ajudando. Já não tinha foco nenhum de incêndio mais, né, e a guarnição atuou na prevenção de algum outro foco de incêndio e ajudando as vítimas que se encontravam no local. Das 12 vítimas que foram encaminhadas para o hospital hoje cedo, a Secretaria de Segurança, de Justiça e Segurança do Estado de Minas Gerais, encaminhou uma nota informando que dois detentos já receberam alta, inclusive ontem este hospital suspendeu temporariamente até a meia-noite as consultas eletivas que estavam previstas para fazer esse atendimento aos detentos que sofreram ferimentos durante este incêndio. Então, a nota do Estado informou que dois deles que estavam internados já receberam alta e que irão repassar novas informações ao longo do dia. Porém, sobre a motivação, o que teria ocasionado, por que os presos colocaram fogo nos colchões, isso não foi informado pela Secretaria de Justiça do Estado. Nico? É interessante, né, Gisele, que sobre a questão do hospital, primeiramente o foco aí é cuidar da saúde, né, dos presos que estão reclusos e são vítimas aí desse incêndio, né, que sofreram queimaduras e tal, né. Então, isso é a primeira medida. Por isso, então, vem a segunda medida, que é a questão do controle de segurança, né, porque uma vez entrando com muitos presos na unidade hospitalar, é preciso que tenha um resguardo ali de proteção, por isso a medida que tenha sido tomada no hospital. É importante citar isso. Agora é aguardar os desdobramentos, né, Gisele, para achar a culpabilidade aí, quem é que fez isso, né, e qual seria o motivo para isso, porque morre um preso e doze ficaram feridos, né, quer dizer, a gente poderia estar falando aqui de uma tragédia muito maior, né, dentro de uma unidade onde estão encarcerados, como é que a pessoa vai fugir do fogo, né, até para saber como é que esse fogo foi colocado, né, como é que esse fogo foi colocado, é uma tarefa aí para o inquérito administrativo que vai circular aí no âmbito do presídio. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.